Legal, eu estou presidente do Amigos de Belém, eu sou engenheiro civil, só que eu tenho mestrado em engenharia urbana e um doutorado em engenharia ambiental. Hoje, a minha tarefa aqui no evento do Hackathon é falar um pouquinho sobre gestão de resíduos sólidos para que os publicitários tenham conteúdo, tenham elementos para poder gerar, bolar campanhas maravilhosas para mudar a realidade do saneamento em Belém, especificamente nessa área do lixo. Agora sim, a gente sabe que é um tema onde aborda um problema que é uma realidade não só aqui da capital, mas do mundo todo. Mas bora trazer um pouco aqui para a capital, qual a importância de se falar sobre esse tema, falar sobre os problemas do lixo, por exemplo, e sobre soluções, né? Sim, o Brasil tem a sua dificuldade em relação a resíduos sólidos, só que Belém, de certa forma, assim como a região amazônica, essa dificuldade é maior. A região metropolitana gera 1.800 toneladas por dia, só de resíduos sólidos urbanos. Tem o industrial, tem o agrocivo pastoril, enfim, nós precisamos ter uma cultura melhor para segregar melhor e essa segregação vai permitir que a gente tenha um tratamento diferente, inclusive para gerar emprego e renda. Estou falando de catador de resíduos sólidos. Nós precisamos também aproveitar a parte orgânica para fazer condicionador do solo, que pode servir como adubo nas nossas praças, assim mesmo com hortas orgânicas. E o mais importante, meu amigo, nós temos um grande desafio, porque a partir do dia 1º de maio nós não temos onde dispor os nossos resíduos. Estou falando de Marituba. Então, esse evento é uma super oportunidade para a gente discutir esse desafio que é a questão do lixo, não só em Belém, mas em todo o Brasil e todo o mundo. Agora assim, Paulo, só para finalizar, a gente sabe que o tema do evento tem muito a ver com os trabalhos do Amigos de Belém. Aí fala um pouco aí também sobre o trabalho lá de onde você participa. O Amigos de Belém tem como missão Amar Belém Atitudes. Isso aqui é uma atitude, nós sentarmos para pensar juntos. Só que daqui vai ser gerada uma campanha e o Amigos de Belém vai se apropriar dessa campanha e vai colocar para toda a população de Belém. Esse é o compromisso do Amigos. Só que tem outras coisas, né? A novidade desse ano, nosso canal do YouTube, dê um like lá, que é o nosso programa Votei e Aí, que é exatamente para nós exercitarmos a nossa cidadania em ano não eleitoral. E aí E aí E aí Tchau.